Teve início na UFSM dia 18 de maio, primeiro semestre letivo de 2021. A semana dedicada à recepção dos calouros contou com programação online especial para integrar os novos alunos. Então a vocês, meus caros calouros e calouras, são 5 mil calouros e calouras que chegam à Universidade Federal de Santa Maria. Ficam aqui as nossas boas-vindas, para que vocês consigam realizar-se nesta etapa da vida de vocês. Nós somos uma, aquilo que nós podemos chamar de uma multiversidade. É de todos, uma universidade que aposta em políticas públicas para a educação, para a ciência e tecnologia, como universidade pública que é. Muito importante que tenhamos a clareza que é uma universidade de todas as ideologias, de todas as crenças, de todas as ideias, de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as raças e etnias. Além de esclarecer dúvidas sobre os cursos de graduação, lives e palestras online integraram e aproximaram calouros veteranos e suas coordenações. A interação com todos os colegas, coordenadores, veteranos, de forma virtual, é um pouquinho diferente da presencial, mas não deixa de ser menos especial. E é uma das coisas que torna esse momento de entrada na UFSM Uni. As minhas expectativas quanto ao meu curso são me encontrar profissionalmente e futuramente trabalhar em algo que eu amo. O desenvolvimento de todas as atividades está sendo ótimo e dá para sentir todo o carinho e afeto que os organizadores colocaram na preparação da nossa recepção. O semestre começou de forma remota, mas mesmo assim a recepção dos veteranos, dos professores e de toda a equipe da Universidade está sendo muito boa, muito positiva. A gente sabe que não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas mesmo assim está todo mundo fazendo o melhor que pode para ajudar nesse começo de semestre, com os eventos da Calorada, as lives, etc. Devido à pandemia de Covid-19, pela segunda vez o regime de exercícios domiciliares especiais, o REID, será utilizado para o desenvolvimento do semestre. O sentimento que eu tenho ao ser acolhido na universidade dessa forma digital é muito bom, pois eu sei que por ser acolhido dessa forma, estou também salvando vidas, contribuindo para que outras pessoas tenham suas vidas preservadas em função de a gente não estar em uma aglomeração, por exemplo, fazendo esse horrível vírus que provocou a pandemia circular ainda mais e provocar mais mortes. A gente tem uma expectativa quando a gente ingressa numa faculdade, que é conhecer todo mundo pessoalmente, olhar o olho no olho, conversar, participar do trote e todas as coisas que a universidade tem para nos proporcionar. Mas nesse momento de pandemia, a gente também entende que não dá, que a gente não pode aglomerar, que a gente não pode se encontrar, mas futuramente a gente vai poder se encontrar e vai fazer tudo o que a gente não fez, um pouco mais também, e vamos aproveitar agora a melhor maneira possível que a gente tem nas plataformas que a gente tem. Obrigado. 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 Obrigado.